Classe média, nota 10, branquinha Cabelo liso, olho verde, saradinha É, é seu modelo que você seguiu Na sua mente ali é nada de tanto assistir Malhação na sua casa, enquanto a realidade prova pra você que isso não é nada Quem te disse que o Brasil é assim? Abre os olhos, o Brasil não é assim? A TV mostra o que vendi Classe média na novela o que aparece Quer roupinha só de marca e de grife Quer cartão desbloqueado sem limite Mas quando chega a fatura então desiste E parcela 12 vezes da xilique Isso é tão fútil Que até dá dó Te faz inútil Quando cisma de pensar Meus parabéns Por desperdiçar Seu tempo O choco, nada que presta Esclava da malda Quer ser patricinha Usar raibã se sentia riquinha Cortou o cabelo Igual a mocinha Mas volta pro tanque Maria, Maria Tenho dó até de olhar Na cabeça não tem nada Penso será esse o fim da nossa molecada Tenho dó até de olhar Na cabeça não tem nada Penso será o fim da nossa, nossa molecada Eu digo qual é, qual é quem ela pensa que é A juventude é tão inútil quanto a TV já é Eu digo qual é, qual é quem ela pensa que é A juventude é tão inútil quanto a TV já é Você é tão fútil Que até dá dó Te faz inútil Quando cisma de pensar Meus parabéns Por desperdiçar Seu tempo útil Com nada que prestar Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!